Música Olá, meu nome é André Amado e hoje vamos construir uma árvore natal sustentável. Para este momento eu faço, vamos precisar de ripas de madeira, vamos reaproveitar o que temos lá por casa. Temos depois aqui também uma tábua em formato quadrado para fazer de base, também para aproveitar o material que temos por casa. Temos depois aqui um ferro riscado com a abertura. Vamos ter aqui um cabo elétrico, podemos aproveitar um cabo, por exemplo, de um candelheiro de mesa que também temos por casa. Uma base redonda com encaixe para o nosso cabo riscado, 10mm. Vamos ter então um serrote, chave Phillips, chave fendas. Isto tem um alicate de corte para a parte elétrica, um casquilho de E27, para casquilho grosso, onde vamos colocar depois uma lâmpada, esta foi a lâmpada que eu escolhi, podem depois escolher outras lâmpadas no fim. Temos também a fita métrica, depois fizemos as medições. Vamos ter então uma lixa, para lixar depois a parte da madeira. E temos uma aperfeiçadora com uma broca de 12 para fazer a abertura nas ripas. Temos aqui a nossa base, para aqui, para a nossa base, vamos ver onde é que é o centro da base. Para isso vamos usar a fita métrica e com uma cantinha vamos marcar aqui o centro. Então isto é de 30, vou pôr aqui no centro. Vamos agora pôr a nossa base. Então temos aqui o centro, onde vamos colocar a nossa base. Antes vamos ter que fazer aqui um buraco para passar o cabo, para fazer a ligação para a câmara. Temos aqui então já a base, colocada no centro. Temos aqui o nosso buraco e temos a base criada para começar a nossa árvore sustentável. Então, primeiro temos a fazer. Vamos passar o nosso cabo, o resto temos lá por causa, ou aproveitamos no canilheiro. E vamos encaixar aqui no buraco. De forma a ele aparecer aqui por cima. Vamos ficar mais. Até terem folga suficiente para colocar depois aqui o cabo pescado. Isto. Estas bases trazem sempre esta pecinha. Também é onde vamos colocar aqui a nossa rosca. Tem que também ser de 10 milímetros para conseguimos fazer o encaixe. Estas roscas têm sempre aqui uma abertura, que podemos retirar de forma a encaixar de uma forma mais fácil, digamos. Muito mais simples e conseguimos ver até onde é que a rosca chega. Passamos o cabo pelo nosso cabo com a rosca. Com alguma precisão. Passamos o cabo. Até aparecer do outro lado. Aí está. Já apareceu do outro lado. Encaixamos a peça. E temos aqui a nossa base, que vai suportar todas as ripas de madeira, com a ligação pronta em cima. A seguir, vamos então iniciar o processo das nossas ripas. E vamos utilizar ripas que temos lá por causa para fazer os cortes. A primeira coisa a fazer é fazer as medições. Aquilo que nós vamos fazer aqui da nossa árvore, vamos medir, por exemplo, dos 80 centímetros. Depois vamos tirando 5 centímetros às várias ripas. E depois fazemos o nosso formato em triângulo para construir a nossa árvore. Esta, por exemplo, vamos fazer aqui a medida para 50. E com isto vamos conseguir reaproveitar também o outro lado. Ou seja, fazemos o corte, utilizamos a de 50 e a de 10, que é mais pequena, conseguimos utilizar na parte de cima. Reaproveitamos todo o material. Faz aqui a marca. Depois de termos as nossas ripas todas cortadas, o que é que vamos fazer agora? Vamos aproveitar estas ripas todas e vamos fazer a medição ao meio e fazer o buraco com a broca, onde vai passar depois o ferro foscado. Ripa de 10, marca o centro, 5. E agora sim vamos utilizar aqui a aperfeiçadora para furar na zona da ripa. Temos aqui alguns fornores que vamos ter que lixar. E são peças pequeninas, por isso vou rasgar aqui um bocadinho da lixa. Ajeitar aqui um bocadinho a zona dos cantos, a zona onde fizemos o buraco. Deixar tudo. Aqui estas farpazinhas. Ou seja, vamos fazer todo este processo às ripas. Vamos em todas as ripas medir o centro. Vamos fazer então o buraco com a broca de 12 e vamos lixar todas as ripas de forma a ficarem perfeitas para a nossa árvore. Limpámos aqui um pouco a nossa mesa porque há muito material que já não é necessário para esta atividade. Por isso temos que sempre preparar a mesa para o trabalho, ter a mesa o mais limpo possível. Aqui para a base fazemos um género de um triângulo invertido para fazer a sustentação do resto da árvore. Já todas as ripas estão com os furos, tudo pronto. Vamos aqui já à base. E agora vamos construindo consoante as medidas que aparecem. Esta, por exemplo, é maior. Esta se aproxima. A forma como fizemos o corte foi sempre uma diferença de 5 centímetros. Pois podem fazer como preferirem. Ou seja, temos sempre aqui 2,5 centímetros para cada lado para fazer o efeito da árvore e o triângulo. Música 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 Na altura que fui cortando, fui logo colocando mais ou menos as ripas pelo seu tamanho para facilitar depois este processo. Como podem ver, este é o efeito que nós queremos criar na vertical. Então, vamos começar pela base. Música E é só seguir a ordem. Música Como podem ver, para perceber, já começa a ganhar a forma. Fizemos aqui um triângulo invertido para criar aqui a base da árvore, um género de tronco, digamos. E agora já temos aqui o formato em triângulo para dar a ideia de uma árvore natal. Música Então, agora já temos o nosso formato de árvore. Temos aqui já o triângulo montado e a árvore pronta. Pode também fazer uma árvore só com as madeiras, utilizar só o par de madeira e até colocar uma estrela em cima. Nós aqui agora temos uma árvore que vai ter também a parte elétrica, onde vamos pôr aqui um casquilho em cima, de forma a também dar a luz. Tentar fazer uma árvore ainda mais interessante. Temos aqui uma lâmpada, casquilho. E aqui uma chave de fendas. Vamos fazer aqui a abertura do casquilho. Temos depois aqui o encaixe, que também dá para retirar. A pecinha branca pode já encaixar, que é a peça que vai enroscar depois no nosso ferro enroscado. E depois temos aqui esta pecinha, onde vai ter a ligação para o cabo castanho e o azul, que é o fásio neutro. É só prepararmos aqui as pontas. Já tenho o corte feito e pronto para fazer aqui a parte elétrica. Fazemos aqui a ligação. Já colocámos aqui o nosso casquilho. A outra peça que é a rosca de proteção, onde vamos colocar a nossa lâmpada. Este processo sempre feito com a tomada desligada, como é óbvio. Sempre em segurança e só quando estiver tudo terminado é que vamos ligar a tomada. E agora, como vocês podem ver, temos aqui um bocadinho de folga. Esta folga é só puxar o cabo em baixo e ajustamos esta folga em cima. Depois, o casquilho tem o formato para enroscar aqui pelos 10mm também, nesta roscazinha. E aí está. Está seguro. Está preso. E agora, escolhi esta lâmpada. Vocês podem escolher outra. É a lâmpada que eu acho que pode ficar aqui bem. Vamos colocar a lâmpada. Agora sim, está tudo seguro. Está tudo feito. Vamos então ligar e vamos ver se funciona. Temos aqui então tomada. Temos aqui a ligação. E aí está. Deu luz e esta é a nossa árvore sustentável. Agora é puxar pela vossa imaginação. Podem fazer as formas que quiserem. Esta é a forma que eu gosto mais. Por isso, espero que tenham gostado. E um Feliz Natal. Tchau. 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 Tchau.